Fala aí galera do blog, beleza? Felipe Alagi aqui. Hoje vou fazer uma review para vocês do fumo Alfaker Laranja. É um fumo que eu pedi no Five Star Ruka. Eles tem um packzinho lá com 5 Alfaker de 50 gramas para você escolher. E eu escolhi entre eles esse de laranja aí, comprei para experimentar para ver qual que é. Já tinha visto umas reviews falando muito bem dele. Então vamos lá. Vou começar pelo corte e pelo cheiro do fumo. Vamos lá. Aqui o corte. O corte típico do Alfaker, não vou mexer muito para não sujar minha mão. Normal, uns galhos bem pequenininhos, nada que incomode. Eu jogo junto no Roche, mando bala. Estou fumando aqui no Margueritaia com funel pequeno, funel Dukan pequeno. Estou de segundo set de carvão. Estou só com um Chronic. Estava com dois. Começou a queimar. Eu tirei um e estou com a no Rose. Vou falar aqui do cheiro. Bom, o cheiro dele. É uma laranja cítrica, mas também doce. Bem doce. Bem gostoso o cheiro. É... Parece alguma coisa com... Algum doce de laranja. Uma geleia, uma bala, alguma coisa de laranja. É muito gostoso o cheiro. Dá para sentir completamente que é de laranja. É... Toco difuso. Água temperatura ambiente. É... E vamos lá. Vamos ver como está saindo da fumar, se viu. Fumaça, vocês podem ver aí, fumaça tipo Teralfaker, bem legal, bem densa Densa não, ela é uma fumaça em grande quantidade e com uma densidade legal O sabor Ele é bem fiel ao cheiro, ele só perde um pouquinho na intensidade Ele é um pouco menos intenso que o cheiro Pelo cheiro eu achei que ele fosse um fumo enjoativo, mas não é Fumo bem tranquilo de fumar Esse é o segundo roche que eu fumo dele, eu fumei no alho e ficou muito bom também Como nesse small aqui vai menos fumo, eu botei nesse small aqui pra ainda ter pra fazer mais um roche Aqui ainda dá pra fazer mais um roche Duração muito boa, normal de Zalfaker dá pra botar dois sets de carvão tranquilo Eu tô no começo do segundo aqui, botei o carvão agora O gosto dele tá constante durante toda a sessão, pelo menos até agora, já foi um set de carvão Deu 45 minutos, aqui eu já tô fumando há uns 10, então já tô fumando há uns 10 minutos que eu tô fumando Já tem quase uma hora que eu tô fumando e o sabor tá ótimo Não dá tontura nenhuma, o alfáquer dificilmente me dá tontura, tem gente que não gosta, que fala que dá tontura, dor de cabeça comigo não acontece Acho que é isso, não tem muito o que falar Acessem o fórum no Youtube, aperta aqui em cima inscrever-se aqui embaixo em gostei Que a galera ajuda a gente a divulgar o blog também, você receber os vídeos do nosso canal assim que eles entram Você recebe nossa página inicial do Youtube Acessem o fórum e entrem no Tiny Chat, todo dia a gente tá lá fumando, pode entrar Qualquer hora, sempre tem um louco lá fumando Tranquilo De noite é o que mais agita, normalmente eu sempre tô online de noite É isso galera, espero que vocês tenham gostado Review curta e grossa, direta, sem muita enrolação O Rocha eu preparei normal, só pra deixar registrado Então é isso, um abraço, bora para o Marguilha Tchau